Venha aprender a fazer esse aperitivo delicioso, sofisticado e econômico. Comece fritando 200 gramas de mortadela em um fio de azeite. Coloque também uma cebola roxa cortada em meia lua e uma colher de café de cheiro verde picado. Tempere com sal e orégano a gosto e também uma colher de café de pimenta calabresa desidratada. Dissolva uma colher de sopa de amido de milho e meia xícara de chá de leite integral e acrescente na panela. Misture bem até formar um creme grosso e deixe esfriar. Agora vamos bater um ovo katayama que vai dar um toque especial para a nossa receita. Esse aqui é enriquecido com ômega 3, selênio e vitamina E. Acrescente o ovo batido na mistura já fria. Pegue 6 discos pequenos de massinha de pastel e coloque-as em formas individuais, untadas com azeite. Molde com as mãos até formar uma trouxinha e em seguida recheie. E agora vem o toque final. Mas antes, deixe o seu joinha para a gente e se inscreva no canal para não perder as nossas receitas de Natal. Coloque cerca de 50 gramas de queijo parmesão ralado e quebre um ovo de codorna da katayama por cima de cada trouxinha. Leve para assar no forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 15 minutos ou até dourar. Desinforme, sirva e encante todos os seus convidados nesse Natal. Hum... Hum... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma